Tecido de oxiford de metro que se transforma em tiras de 10 centímetros Na alva, vale a pena comprar o tecido tão caro e fazer tapete? Sim, vale a pena pessoal, tá? Por quê? Porque o tecido de oxiford, se você pesquisar, você vai encontrar ele por um preço bem mais em conta, tá? Então, todos os tecidos que eu compro é pesquisado, tá? Eu procuro comprar aonde tá mais em conta, aqui na minha cidade eu não compro, tá? Tecidos de metros que se transforma em tiras Eu vou fazer aqui um tapete, um jogo de banheiro com essa combinação Olha só pessoal, xadrezinho com vermelho E um frufruzinho com esse vermelho aqui, ó O bordô, tá vendo aí? Então vai ficar, ó, uma combinação perfeita Pode colocar o cinza, pode colocar o branco, pode colocar um vermelho mais claro Como eu estou usando o oxiford, que é um vermelho mais claro Então ele vai dar essa combinação, tá? E aí, o frufruzinho no meio, eu vou colocar esse aqui Então, pra quem tá acostumado aí ver a nova fazer Joguinhos com bicos liso e faixas estampadas, né? Então agora eu vou fazer um tapete com faixas lisas Biquinhos estampados E uma combinação aí perfeita As minhas tiras são todas assim Eu compro o tecido em metros Corto ele E ele se transforma aí em tiras Nalva, você não vai cortar o quadradinho de 10 por 10? Igual tem muita gente falando Pessoal, eu não compro o tecido de metro Pra fazer picadinho assim de quadradinho, tá? Eu gosto de comprar Ele de camisetaria Loja de uniforme Que vendo já os tecidos picadinho, tá? Então, esses tecidos que eu tenho aqui de Oxiford Que ele já tá picadinho Eu já comprei ele Só os pedaços, só os retalhos, tá pessoal? Então eu tenho bastante Então, ó Pra você aí Que tá curiosa Como é que vai ficar Esse joguinho Deixa aí nos comentários pra mim Nalva, eu quero ver esse joguinho Pra ver se vai ficar aí show de bola Deixa aí nos comentários pra mim Deixa seu like Compartilhe E até o próximo vídeo Com esse joguinho Que vai ficar Maravilhoso Com esse joguinho E aí E aí E aí